Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Morre Alejandro Sabela, técnico finalista com a Argentina na Copa do Mundo de 2014. A matéria está no site extra.globo.com. O renomado ex-jogador de futebol e técnico Alejandro Sabela morreu nesta terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020, aos 66 anos, devido a um vírus hospitalar que complicou uma doença cardíaca aguda. A informação é do Clarim, da Argentina. Sabela conduziu a seleção Alves Celeste ao vice-campeonato mundial em 2014, no Brasil. Com problemas cardíacos, o treinador tinha a saúde debilitada há anos e não comandava nenhuma equipe desde que deixou o comando da seleção após a Copa de 2014. Ele foi internado no último dia 26 de dezembro de 2020, com um quadro de retenção de líquido nas pernas. Desde então, seu estado de saúde vinha piorando. Além da seleção, Sabela comandou um único time na carreira, o Estudiantes de La Plata. Por lá, onde também foi jogador, tornou-se ídolo máximo com a conquista da Copa Libertadores de 2009, sobre o Cruzeiro. Liderada pelo veterano Juan Sebastián Verón, a equipe de Sabela fez jogo duríssimo com o Barcelona no Mundial de Clubes daquele ano. Além da carreira dentro de campo, o veterano era conhecido como um professor. Estudante de direito e militante de esquerda peronista, era adepto máximo da disciplina tática no futebol. Foi assistente de Daniel Passarela, antes de iniciar sua carreira como técnico. Já quero agradecer aqui a sua inscrição no canal, agradecer o seu like, agradecer já antecipadamente o seu comentário, o seu apoio. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho